É Grave Ah, tô louca, depois de terminar ainda quer mandar em minha boca Que audácia, você não tem moral, agora eu vou fazer pirraçar Eu vou pegar o meu restinho de maldade, vou estregar na sua cara Não chora, não chora Vou por a roupa que arranca, subiu, todos vão ver o que só você viu Não chora, não chora É grave que bate, bumbum que balança, segura a vingança, segura a vingança Enquanto de raiva você enlouquece, sua pressão sobe, minha raba desce É Grave, bate com o que balança, segura a vingança, segura a vingança Enquanto de raiva você enlouquece, sua pressão sobe, minha raba desce Eu vou pegar o meu restinho de maldade, vou estregar na sua cara Não chora, não chora, não chora Vou por a roupa que arranca, subiu, todos vão ver o que só você viu Não chora, não chora É grave que bate, bumbum que balança, segura a vingança, segura a vingança Enquanto de raiva você enlouquece, sua pressão sobe, minha raba desce É Grave, bate com o que balança, segura a vingança, segura a vingança Enquanto de raiva você enlouquece, sua pressão sobe, minha raba desce É Grave, bate com o que balança, segura a vingança Enquanto de raiva você enlouquece, sua pressão sobe, minha raba desce